Boa tarde, São Luís! Tudo bem com vocês, pessoal? Vitor, obrigado. Quero dizer que é uma grande honra para ter a oportunidade de ser o candidato do nosso grupo a deputado estadual. A gente vem para representar a bachada. A bachada que é esquecida durante quatro anos. Só quando chega a eleição que a bachada é lembrada. Então, eu tenho vivido momentos muito difíceis nos últimos dias. Mas hoje, eu me sinto muito feliz e muito alegre em poder estar dividindo o palco aqui com políticos experientes, políticos de vários mandatos, políticos que estão começando assim como eu. Me elegi vereador em 2020. Dois anos após, estou com o desafio de ser candidato a deputado estadual. Agradeço a confiança do meu grupo político, do ex-prefeito Siluca, do Vitor Mendes. Agradeço a minha família, que tem me dado força, que tem sido o meu alicerce. A todos, peço o meu agradecimento. E com isso, nós vamos encarar com muita força, com muita coragem e com muita fé, esse desafio. Agradecer o MDB, que vem com uma grande força esse ano, que vem apostando nos políticos novos, que vem mantendo os políticos de experiência. E é isso, essa mistura de juventude com experiência tem certeza que é o melhor para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu muito obrigado a todos. Valeu!